Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimulou. Aos que estão a chegar cá na vitrola agora, quem vos fala é o Habib do Stazio na Vitrola do Habib Podcast, que nasceu em 2017 nas ondas na multidradio e no xCloud, e que chegou cá na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, em nossa vitrola, teremos enfoque sobre alguns discos para você ouvir neste 2022 lá no Bandcamp. Quer conhecer quais discos são desta vez? Então venha comigo que após a vinheta! Nosso primeiro disco da vez é o animado Let's Go Mustang, compacto de sanduíche. Este é um compacto para playar e sair animando-se de leve. Ambas canções de Italo Disco é daquelas que te fazem pulsar. Os destaques vão para as duas faixas, ou seja, Let's Go e Mustang. É playar e dançar. Nosso segundo sugestionar de hoje ficará a cargo de muito blues, com o povo do The Aureus e o disco Dirty Rumor. Que delicinha de álbum, vitroleiros. Esse é aquele tipo de disco que se é ouvir e sair batucando dedos. E também instalando-os, porque deveras não. Este combina com os almoços e jantares do dia a dia. Nossos destaques ficam a cargo de Open House, Unicorn Blues e Hangover. Canções para balançarem os corações em ritmos sincompatres. Mas a terceira indicação é o majestuoso e calendular Portraits, de Giovanni Perini. Este vibracionista e xilofonista lá da Itália é um encanto. Este disco serve para usar na hora do banho. Cada canção é uma bolha de espuma. Se vibracionar, aquieta corações e os faz levitar em cadência mais leve e de pura tranquilidade e calmaria. Destaques para Aforisma 2, Dick e Caravan. Nossa penúltima indicação de hoje ficará a cargo do magnânimo e... Cumbístico, Electric Monkri. Se a chance, com os meninos do New Go Collective. Que discão? Este é um disco que é para sair a bailar pela sala fora ou quintal adentro. Que disco maravilhosamente poderoso. É o ritmo da vida em forma de canção. Vale ouvir-se em volume máximo. Destaques para Cumbia Yaya, Pacilio e Monoelétrico. Nossa última e não menos importante indicação de hoje ficará a cargo de The Lion Rogers e seu Cosmic Calculations. Álbum de música eletrônica com Space Music. Que te leva a horizontes etéreos e fora do sistema solar. Através do som, claro. É um disco onde as estrelas de todas as grandezas diversas vêm ter convosco e mostram seu poder. Destaques para Birojuice, Agosto e Survival. Bem, meus queridos e estimados. Por hoje foram estes os sonhos que a Bip separou para nós. Estima que tenha sido de vosso apetecer. Aqui em baixo, teremos o link para a escuta de cada um dos discos. E como sempre, a cada vídeo que se preza. E nosso recado de sempre continua em pé. Gostou do vídeo de hoje? Deixa aquele like maneiro. Faça bom e se provir com os comentários. Faça também e partilhe com vossos amigos. Para que estes vinham ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo. De todas as épocas e jeitos são externos e eternos. E também pode se juntar a nós. Inscrevendo-se em nosso canal e ativando aqui, ó. Do lado, este sininho dourado. Para saber quando o nosso salão estereofônico vai se abrir de novo. E juntamente com a nossa vitrola. E, ó. Sai daí não, hein. Eu já estou aqui te esperando para abrirmos juntos. Mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa alegre vitrola do Habib. Eu já estou aqui.